Você quer saber, por que você quer saber se a Ló vai aprontar de novo? Porque ela sempre apronta, engraçado. Quem é que apronta? Aquela, é, azulzinha. Azulzinha? Sei não. A Ló azulzinha do cabelo azul? Interessante. Sei não, o que você acha? É porque a Ló azulzinha aprontou com a Ló, né? É. É, eu preciso ficar pensando que é a Ló azulzinha que tá aprontando. É. A Ló já deve estar dormindo uma hora dessa, não é? A gente disse a ela, que ela deveria dormir, porque a Ló já tá dormindo. Ela tem que dormir igual a Ló. Uma hora depois. E aí, Ló, tá fazendo o que aí? Hã? Ai, meu Deus. Tomei um susto, nem vi que era você. Ah, tava aqui procurando alguma coisa na gelateira. Procurando o que, Ló? Procurando alguma coisa na gelateira pra comer. É, Ló? Hum, cuidado, hein? Uma hora dessa? Ah, levantei com fome. Tem certeza que era só isso? É, era só isso. Ah, então tá bom, então. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Pode ir. Tchau. Deixei um aqui procurando. Hum, tá bom. Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui pra mim nessa geladeira? E aí, Ló, você acredita que eu esqueci de pegar a água? Eu vim na cozinha pra pegar a água e acabei esquecendo. Ai, que susto, meu Deus do céu. O que é que você tá fazendo? O que é que você tá escondendo aí, Ló? Nada não, nada não. Tá escondendo. O que é isso? Não acredito, Ló. Não acredito que você fez isso, Ló. Você pegou o pudim da princesinha Su. O pudim dela? Não acredito, Ló. Ai, meu Deus do céu. Não estou acreditando nisso, Ló, que você fez isso. Você sabe que ela vai ficar chateada, né? Que ela não deixou a Sofia pegar o pudim. E agora você pegou o pudim escondida? Ai. Por favor, não conta a ela, Ló, tá certo? Não, eu não vou contar, não. Quem vai contar é você mesma. Eu? Sim, você mesmo que vai contar. Você vai ter que contar pra ela. Ai, meu Deus do céu. Tem que contar pra ela, né? Com certeza. Vai ter que contar. Ai. Tá bom, então. Eu como ou não como? Não sei. Aí é com você. Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai ficar chateada? Também não sei, Ló. Você vai ter que falar com ela. Dizer a ela que você comeu. Você tá com fome? Tô com muita fome. Tem outra coisa na geladeira pra comer? Não, só achei isso. Então, você vai ter que falar com ela. Se vire com ela lá, viu? Já fui. Vou beber minha água e vou voltar a dormir. Tá bom, então. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui, sem saber o que fazer. Não sei se eu como. Se eu não como. Ai. Será que ela vai ficar muito brava comigo? Se eu comer? Ai, meu Deus do céu. O que é que eu faço? O que será que eu faço? Diz aí, pessoal, nos comentários, o que você acha que eu devo fazer? Se eu devo comer ou se eu não devo comer? Ai, meu Deus do céu. Ai, mas eu tô com tanta fome. Não sei o que é que eu vou fazer. Não sei se eu como. Não sei se eu não como. Eu como, não como. Como, não como. Não sei. Será que ela vai se chatear? Comenta aí. Comenta aí, pessoal. Se elas vão se chatear. Se a princesinha sua vai se chatear. Tá bom? Comenta aí. Dependendo do que vocês disserem. Eu como. Ou eu não como. Não esquece de dar o like. Tá certo? Dá o like. Se não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Compartilha para todos os seus amigos. Tchau. Até a próxima. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? Ai, eu como e não como. Eu como e não como. Eu como e não como. Que indecisa. Eu como e não como.